Alexandre, você sabe de uma coisa? Quando eu estava vindo pra cá, hoje, e principalmente esse ano que a gente fala sobre... Muito se falou, inclusive, no começo desse ano, no final do ano passado e no início desse ano, sobre a morte da Daniela Pérez. E você foi um cara que acompanhou do início ao fim toda essa história, né? Infelizmente. Você foi um dos caras que chegou no local do assassinato? Sim, sim. Conta pra mim, Alexandre. Eu fiquei muito chocado também agora, porque quando eu assisti esse documentário, o Pacto Brutal, aliás, muito bem dirigido pela Tatiana Issa, muitas coisas eu não sabia. Por exemplo, eu achava que eu e a mãe do Gazola tínhamos sido informados no cemitério que o Guilherme de Pádua havia assassinado ela, a Daniela. E eu nunca ia imaginar que a Glória já sabia antes da gente. E ela soube... Você soube no cemitério? Eu soube no cemitério. Na hora do velório, é isso? Mas a Glória já sabia. Agora já estava sabendo. A Glória passou o velório todo no cemitério com essa informação, mas ela não podia divulgar e não podia comentar com ninguém. Até que o delegado liga pra mãe do Raul Gazola, pra Norma, que já se foi. Ele dá a notícia pra Norma, a Norma me chama no canto e fala pra mim. O delegado me ligou e já sabe quem matou a Daniela, quem assassinou a Daniela. Eu falei, quem foi? E aí, quando ela me deu a notícia que foi o Guilherme de Pádua, eu fiquei assim, sabe? Sem chão. Eu falei, cara, é inacreditável acreditar nisso. Ele estava no velório? Não, ele não estava. Ele, na noite passada, foi na delegacia e deu um abraço no Gazola e falou, deu um beijo no rosto do Gazola e fala pro Gazola que ele, você sabe o quanto eu gostava da Daniela, tudo que você precisar de mim, você pode contar comigo. Virou as costas e foi embora. O erro dele foi esse, porque quando ele vai à delegacia, a testemunha estava na delegacia e ele vai com o mesmo carro que a testemunha viu no local do assassinato, porém com a placa adulterada. Ele tinha adulterado a placa. E, cara, foi um negócio assim, Felipe, eu, pô, quando a mãe dele falou e disse que tinha que falar com o Raul, né, eu falei, Norma, a gente tem que tirar todo mundo dessa capela, conheço o Raul, um cara forte, do meu tamanho. E aí ela foi pra falar com ele e eu me ajoelhei, abracei ele assim pela cintura, Maurício Matar pegou ele pelo braço, foi entornado, estava atrás dele. Tinha mais algumas pessoas que eu não lembro agora quem eram, que ficaram meio assim, sabe, segurando ele sentado na cadeira, no sofá. E aí, quando a mãe dele chega perto dele e fala, Raul, filho, você precisa ser forte, mas a gente já sabe quem assassinou a Daniela. E aí ele, sem esboçar nenhuma reação, ele fala, quem? E aí, Felipe, quando ela fala que foi o Guilherme de Pádua, ele levantou com todos nós que estávamos ali segurando ele, ele quebrou toda aquela capela, ele comeu o banco do sofá, do velório ali, né, as pessoas estavam do lado de fora e a porta era de vidro, então as pessoas, na minha cabeça, elas estavam achando, pô, está tendo uma pancadaria lá dentro. Ele ficou ensandecido, ele queria sair pela janela, a gente não deixou, até a hora que eu consegui segurar ele, fui pra cima dele e fiquei abraçado com ele no chão e, pô, pedindo calma a ele e etc, né, é difícil esse momento e é inesquecível também, porque, cara, foi uma cena assim que poucas pessoas viveram, era só quem estava ali dentro, eu, a Norma, a mãe dele, que já faleceu, e o Maurício Matari e algumas outras pessoas, eu não recordo quem eram os atores, eu não lembro se era o Fábio Assunção, o Tony Tornado, eu sei que estava. O Fábio Assunção eu vi, eu vi no seriado que estava ali com vocês. Estava ali com a gente, né, então, cara, e aí foi uma loucura, né, porque o cara tinha 24 horas antes, tinha dado um beijo no rosto dele, dentro da delegacia e tinha falado pra ele que, se ele quisesse, ele estava ali pra ajudar e etc e tal. E a declaração minha, que a imprensa muito discutiu, foi que eu falei assim, porque o papel foi escrito pra mim, o papel da novela, a Glória escreveu pra mim. O que seria o papel do Bira? O Bira foi escrito pra mim. Porém, eu estava numa rota de colisão com o Carlos Lombardi. Eu estava fazendo muito sucesso na novela das sete, eu não queria sair da novela das sete, eu entrei em rota de colisão com o Lombardi, a gente discutiu bastante por questões do... Que era o diretor. Não, que era o autor. O autor na época. É, por questões do personagem. E aí, a Glória vai pedir pra ele me liberar, pra que eu pudesse sair da novela das sete antes um pouco, de terminar, pra começar a gravar a novela das oito. E aí, ele não liberou. Então, eu sempre falo o seguinte, se eu tivesse feito a novela, eu sei que é difícil essa coisa do se, se, né? Mas, realmente, se eu tivesse feito a novela, a história era outra, completamente diferente. O Guilherme não teria participado do elenco da novela, não teria passado todo aquele processo que ele passou, porque ele se incomodou muito com o caminhar do personagem dele. Por que você acha que ele matou a Daniela? Cara, por vários motivos. Ele, na minha cabeça, o primeiro foi, na verdade, pra se vingar da Glória. Porque o personagem dele na novela começou a sumir porque ele não estava tendo um processo como profissional dentro da emissora que pudesse agradar as pessoas. Então, ele estava, sabe, tinha muitas reclamações dele, camareiro, técnicos, produtores, atrizes, a própria Daniela, porque o personagem dele estava minguando na novela. E, quando isso começa a acontecer, ele coloca os, sabe, ele pira, ele se confunde entre personagem e realidade, né? E eu acho que ele procurou atingir a Glória com essa situação, né? Enfim, a gente viveu isso intensamente porque, cara, foi um choque, né? A gente não ia esperar. Ele estava fazendo a peça de teatro com a gente, o Blue Jeans. Você via alguma movimentação estranha nele? Não, ele sempre foi estranho. Se eu via alguma coisa? Ele sempre foi estranho. Como? O que era assim estranho? Ele se dispôs, muitas vezes, com o Maurício Matar, que era o narrador do espetáculo. Uma noite, o Guilherme saiu do teatro, depois que terminou, e a gente ficou ainda um tempo conversando no teatro. E ele volta, cara, todo ensanguentado, e diz que ele pegou um táxi e o táxi passou, furou a blitz da polícia e a polícia deu alguns tiros de escopeta. E esses tiros pegam nele. Então, ele chegou no teatro de volta, alguns minutos depois que ele já tinha ido embora. Baleado. Baleado, com um pedaço de bala embaixo do braço, do lado. Ele me substituiu pelo menos umas três vezes durante o espetáculo. E, cara, eu trabalhei cinco anos no espetáculo com o Canivete. Cinco anos. Ele trabalhou, me substituiu, e no primeiro dia que ele me substituiu, ele e o Canivete cortou o queixo do ator que trabalhava nessa cena comigo. Então, tinham várias coisas que a gente achava... Pô, levavam os Santos para dentro do Camarim, entendeu? Algumas coisas assim. E era um cara que estava aberto a tudo, né? Eu não gosto de falar muito dele porque ele não está mais aqui para se defender ou debater com a gente, né? Mas era um cara complicado, covarde. Mas é assim, mas a gente sabe da história, né? E um cara que eu confesso a você que eu fico muito sem entender nesse país que a gente vive, um país hipócrita, de falsos moralistas, um país com leis fracas, um país que o nosso código penal é retrógrado, totalmente ultrapassado. A penga. Permite que uma pessoa que comete isso e que se declara culpado, que fez acontecer aquilo ali, ela é condenada a 31 anos e acaba ficando 9 anos e sai. Por bom comportamento, vai fazer a capa da revista, vira pastor, vai pregar. Eu acho que, se a gente não tem prisão perpétua, que pelo menos o cara foi condenado a 40 anos, ele tem que cumprir 40 anos, porque ele tirou o direito de vida de uma pessoa, da Daniela, vamos falar da Daniela, por exemplo. Com 18 tesouradas na garganta. Pois é. Então, eu fico, sabe, eu não consigo compreender, porque desde que eu me entendo, por gente, eu vejo as pessoas reclamando do código penal. E eu passei 4 anos em Brasília e vi as pessoas não tomarem nenhum tipo de iniciativa para que isso fosse realmente revisto, porque ficam aí as famílias, ficam aí as pessoas dilaceradas, perdem seus entes queridos. E nunca mais recupera. Não recupera e fica, sabe, à mercê e entra numa estatística. E isso não pode, isso não deve e não pode acontecer. Como é que você vai perder um filho na porta de casa por causa de um celular e o filho toma um tiro na testa, o cara vai embora, depois o cara é preso, o cara é julgado, é condenado a 50 anos de cadeia e sai com 7 anos de... Ele está na rua. Isso é inaceitável. Não dá para você aceitar uma situação dessa. Ah, mas já pagou o tempo. Não pagou. Essa pessoa deveria ficar para o resto da vida. Para o resto da vida. Porque ela tirou a vida de uma pessoa. Né? E, cara, então, isso é uma coisa que me choca e que me incomoda muito nesse país. São essas leis frouxas, esses gatilhos, esses caminhos jurídicos que se encontram, que os advogados encontram para tirar o peso da condenação daquela pessoa. Uhum.